Porque é bolacha, não é biscoito. Me deixa comer em paz. Vai, come. Ô, cameraman, por que você faz isso? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai ter a terceira e última partida desse torneio. Certo. Como o pessoal analisou muito bem, por sinal, o Silvio com suas análises profundas. Quatro pontos somente separando o primeiro do segundo colocado. Então, o time da LG é a grande estrela, é a grande atenção desse torneio de squads em terceira pessoa. Mas com o time do Tier 3 Gaming muito na cola deles. Mas também a gente tem que considerar que...